E vamos conversar hoje, dia 25 de outubro, praticamente véspera do Dia do Servidor Público, que é na próxima segunda-feira, dia 28, com o Paulo Lima, vice-presidente do Sinticep, e o João Batista, secretário de comunicação do Sinticep, que é o Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público do Estado do Maranhão. Paulo, bom dia, obrigado pela gentileza de estar aqui com a gente. Bom dia, Jorge, bom dia aos ouvintes da Mirante. Eu trago aqui um abraço todo especial do nosso presidente Cleinaldo, que não pôde vir por problemas de saúde, mas ele mandou um abraço. Está se restabelecendo, né? Está se restabelecendo e está mandando um abraço a todos os servidores públicos. E é nosso ouvinte aqui, um abraço ao Cleinaldo. Nós estamos acompanhados aqui do nosso secretário de comunicação do Sinticep, o Batista Matos, nosso assessor jurídico, o doutor Fabrício, que faz parte da assessoria jurídica do sindicato. E aí, João, como é que está? João Batista Matos, como é que está essa expectativa? Bom dia antes de mais nada, obrigado pela gentileza. Dia do servidor público já na próxima segunda-feira, né? Com certeza. Na próxima segunda-feira, nós estarão... O governo deu um ponto facultativo, ou seja, para que os funcionários públicos estejam em casa, fazendo uma reflexão daquilo que, na verdade, não temos nada para comemorar. É isso que eu ia perguntar. Próxima segunda-feira, dia do servidor, tem algo a comemorar? Jorge, infelizmente, no dia do servidor, os servidores públicos não têm o que comemorar. E a grande insatisfação dos servidores públicos é relacionada à questão salarial. A gente vê a defasagem salarial hoje e isso aí angustia muito os servidores públicos. Para ser breve e rápido, a gente está aqui com os relatórios oficiais do governo, que mostra toda a sua arrecadação, mas, diante disso, a gente tem também os índices do Diese e aponta que o governo tem caixa suficiente para dar um aumento significativo para os servidores. Então, isso é o que aponta o relatório do Diese. Mas, fora o relatório do Diese, nós temos aqui os relatórios da gestão fiscal do governo. Só para você ter uma ideia, no ano de 2023, de janeiro a dezembro, o governo arrecadou mais de R$ 23 bilhões. E, no ano de 2024, de janeiro a agosto, já arrecadou mais de R$ 28 milhões. Então, tem uma diferença muito grande na arrecadação da receita corrente líquida e que poderia dar um aumento significativo para os servidores. E não aquele vergonhoso 11% ainda de forma escalonada. Isso é que os servidores não aceitam. Agora, João Batista, vocês têm contato, obviamente, com os sindicatos de outros estados. Essa é uma realidade geral ou Maranhão? Como é que está o Maranhão em relação aos outros estados? O Maranhão está... é um dos menos, o salário achatado, já praticamente há quase 10 anos. A gente tem contato com outros sindicatos aí de fora que também trabalham com o governo. E o nosso parece que está lá embaixo. A nossa defasagem é muito alta, de acordo com o Paulo falou. Temos o dinheiro em caixa suficiente para dar um aumento, uma reposição salarial das perdas que nós temos ao longo desses 10 anos. Infelizmente, o governo não senta com o sindicato, não trava nenhum tipo de diálogo e a gente continua nessa mesma situação ao longo desse tempo todo, sem ter nada para poder dar uma qualidade de vida ao servidor público do Estado. Só para, antes de atacionar o Rodrigo, efetivamente, quanto tempo o servidor público do Estado está sem um reajuste? Olha, eu vou começar aqui pelas perdas salariais. Hoje, ao longo de praticamente 10 anos, o servidor público está tendo uma perda salarial de mais de 60%. Mais de 60%. Isso são dados, são apontados pelo próprio DIES. E hoje, a receita corrente líquida do Estado, de janeiro a agosto, ela ultrapassou os 28 bilhões. O governo está tendo despesa pessoal com o servidor público, 32%, podendo chegar até o limite de 49%. Mas ele só disponibiliza 32%. Ou seja, tem uma margem ainda considerável, razoável, para o governo dar um aumento considerável. E não aquele vergonhoso de 11%, ainda de forma escalonada. Quer dizer, para o servidor não tem nada. Agora, para o governo, você viu que ele deu um aumento para ele mesmo de mais de 100%. E não foi de forma escalonada. E para o servidor, que amarga uma perda salarial de mais de 60%, pega um aumento vergonhoso desse. Anualmente, a gente encaminha uma pauta de reivindicação para o governo. Esse ano, através do Fórum das Carreiras, que compõem os demais sindicatos do setor público, já encaminha uma pauta por praticamente três vezes. E o governo não dá uma resposta. Nessa pauta, tem alguns pontos importantes. Todos são importantes, mas tem os mais importantes, que é o que o servidor quer ouvir. É a reposição salarial, a lei da data base e a mesa permanente de negociação. Porque se tivesse instalado a mesa permanente de negociação, ficaria fácil de dialogar com o governo. Mas ele não quer dialogar com os trabalhadores, com os servidores públicos. A gente percebe que entra o governo e sai o governo. E eles escolhem justamente o servidor público para penalizar. Rodrigo. Bom dia a todos os presentes. Eu queria perguntar para o doutor Fabrício, que está aqui conosco. Doutor Fabrício, bom dia. Obrigado pela sua presença. Bom dia. Efetivamente, o que o CintiCEP já fez de ação judicial, em âmbito jurídico, para tentar resolver essa situação e quais foram as respostas que foram dadas pelo Poder Executivo Estadual? Situações das perdas salariais? Isso. Perdas salariais, não é possível ingressar na justiça requerendo perdas salariais. Foi uma decisão do STF há muitos anos atrás. Se fosse possível, nós teríamos entrado e vários sindicatos pelo Brasil teriam entrado também. Infelizmente, questão de perdas salariais, questão de reajuste geral anual, como deveria acontecer, nós não podemos ingressar na justiça quanto a isso. Eu volto já com o doutor Fabrício, que a gente vai ter os 21,4, que é uma novela que vem se arrastando há um bom tempo. Tem a questão da URV, que tem gente sonhando aí com URV, infelizmente pessoas que já até morreram. E tem um outro que eu nem conhecia, confesso, 5,14. Esse eu até desconheço. O doutor Fabrício já explica para a gente. Mas nessa pergunta do Rodrigo, tem diálogo com o CintiCEP nesse momento sobre reajuste de perda salarial para amenizar essa situação do servidor? Algum diálogo foi aberto com o governo? Olha, o Fórum de Defesa da Carreira do Poder Executivo tem enviado ao longo do tempo várias solicitações para dialogar. Infelizmente o governo do estado, ele não nos atende de forma alguma. E essa é a razão dele estar empurrando com a barriga. E nós não temos nenhuma solução, nada para poder anunciar para o servidor, principalmente nesse dia que é o dia de reflexão para a nossa categoria. A categoria do servidor público não tem nada a comemorar pelo fato do governo não nos atender às nossas reivindicações. Diante desse cenário, o que pode ser feito, Paulo? Eu estou conversando, gente, com o Paulo Lima, vice-presidente do CintiCEP, o João Batista, secretário de comunicação, e o doutor Fabrício, que é da equipe jurídica do CintiCEP. O que pode ser feito, Paulo, nesse sentido de você, já que não tenha essa negociação, paralisar, fazer manifestação, enfim, o que pode ser feito? Olha, a gente tem informado a base. A gente tem o nosso boletim informativo, passando as informações para a base, dessa situação toda que o governo não senta com a gente para negociar, mas a gente tem uma dificuldade muito grande. A nossa base é uma base estadual, então fica muito difícil dos deslocamentos dos servidores para cá, são servidores que já estão na beira da sua aposentadoria. Então, a gente tem, mas mesmo assim a gente resiste, a gente encaminha a pauta, a gente cobra do governo, nós estamos cobrando do secretário que o secretário se esquiva de dialogar com o sindicato, a gente percebe que o secretário não tem esse poder de decisão, ele está lá conduzindo a pasta, mas não decide nada, ele tem que esperar o aval do governo, e o governo não dá esse aval. Então, a gente vai manter a base informada, a gente conclama a base para estar mais próximo do sindicato, para que a gente possa, de forma efetiva, dar uma forma de pressionar o governo a atender a nossa pauta. Nós estamos, só para ter uma ideia aqui também, a questão do hospital, o companheiro Batista vai falar. Eu ia perguntar do servidor. Então, as reclamações estão muito, e aí o companheiro Batista pode até... Mas antes de chegar no hospital, plano de cargos e salários existe, é utopia, como é que está essa situação? Olha, o plano, ele existe. O plano de cargos e salários, que é o PGCE... Na teoria. Não, ele existe e foi executado no governo Rosiana ainda. Sim, mas ele tem sido, na prática agora, funcionando ou não? Não funciona, está do mesmo jeito que Rosiana deixou. É, que o governo Rosiana deixou. O aumento, é o aumento que vocês viram aí, baseado num plano daquele, se você for ver o percentual de 11%, é muito pouco, é muito pouco. Muito pouco para o que o governo arrecada, porque tem caixa que poderia dar mais, e muito pouco pelo piso salarial dos trabalhadores que estão no plano de carreira, com exceção das ANS. Para aqueles servidores mais elitizados, o aumento é significativo. Agora, quando se trata dos ADOs, que é os administrativos, aí, minha amiga, é vergonhoso o aumento. Hospital de Servidor, João, a gente tem recebido aqui, sobre críticas de órgãos públicos, situações, não dá para escalonar, mas é CAEMA, Transporte Público e Hospital de Servidor. São as coisas que, diariamente, é quase impossível, não ter um ouvinte que diga, poxa, o transporte não está bom, a questão da reclamação contra a CAEMA e a questão do Hospital de Servidor. E muita gente confunde, achando que é da Secretaria de Saúde, e não é. Como é que está a situação hoje do Hospital de Servidor? É uma grande problemática para o servidor público, hoje, o hospital. É um calcanhar de Aquiles que tem tido várias reclamações, porque a demanda é grande. E a saúde, para o servidor, ela simplesmente não existe, pelo fato de ter um hospital que não atende à demanda. E a gente recebe muitas reclamações, e o sindicato tem tentado intervir de todas as formas, no sentido de poder garantir a qualidade de saúde para o servidor público. Inclusive, o governo passou um hospital no São Luís, que atendia também um pouco dessa demanda, passou para o município, que atende hoje o Socorrão 2. E a gente ficou impossibilitado de atender a toda a demanda que vem, tanto da cidade como do interior. E a gente tem um problema muito grande, porque o governo não atende as nossas reivindicações no sentido de fazer um conselho, conselho que vai ministrando os fundos, aquilo que o servidor contribui todos os meses através do Fundo Bem, que é o Fundo de Benefícios dos Servidores do Estado do Maranhão, que o governo entra com uma parte, mas os servidores contribuem, porque é descontado no contra-cheque do servidor, justamente para que ele possa ter essa assistência na saúde. Mas, infelizmente, não tem, e o governo também, infelizmente, não cria um conselho para fiscalizar esse recurso que entra. E, quando nós sabemos de alguma coisa, porque entramos na justiça para poder ter acesso a essas contas, esses valores que entram, para que seja gerido a saúde para o servidor público. Nessa questão do hospital de servidor, há algum diálogo com a secretaria? Não, a SEAD também é gerida lá pelo secretário Gilbert, e ele também não tem diálogo conosco. Quando ele tem, é superficial, e ele não consegue resolver, como o Paulo falou ainda há pouco, ele não tem ainda aquela capacidade de resolver isso, que é uma pasta da secretaria, da SEAD, que é a antiga SEGEP, ele não tem ainda aquelas condições, até porque o governo vai barrar. E aí ele fica de mão atada, não se sabe porquê, e a saúde continua debilitada para o servidor público do Estado. Cirurgias que são marcadas anualmente, por exemplo, eu tenho uma cirurgia que está há um ano, eu estou na fila de espera. Assim como outras pessoas, outros servidores também que estão na fila de espera, exames, consultas marcadas hoje para o próximo ano. Então, isso tem sido a tônica do governo do Estado com relação à saúde pública para o servidor do Estado. Agora, deixa eu conversar com o doutor Fabrício, na questão jurídica, doutor Fabrício, que é um dos representantes do setor jurídico do sindicato, e o R.V., acho que é uma situação que já se arrasta há um bom tempo. Como é que está essa situação hoje, atualmente? O que o senhor pode dizer para a gente? Tratando-se do processo do sindicato, na associação coletiva de R.V., houve um julgamento, no começo desse ano, muito importante, do qual o tribunal ajustou algumas situações em relação ao R.V. do Sinticep. Ajustou por meio de um IRDR, de uma decisão repetitiva. Nosso sindicato trouxe algum recurso, um embargo de declaração, e o IRDR ainda não foi finalizado, ainda não foi transitado em julgado. Quando esse IRDR for transitado em julgado, ou seja, for finalizada a ação, a tendência é que os processos voltem a andar normalmente. Mas esses embargos são meramente protelatórios? Não. Não? Se fosse, a gente não teria entrado. Não, não. Ah, que entrou para vocês. Eu pensei que tinha sido o governo que tinha entrado. Sim. A gente entrou para que fosse esclarecida algumas situações. Fosse esclarecida as situações. Vocês não ganharam a causa? Parcialmente. Ah, tá. Parcialmente. Aí vocês estão querendo saber o que não foi totalmente. Isso. A explicação por que a causa não foi ganha no total. Isso, isso. A gente ganhou parcialmente. Esse valor gira em torno de quantos? Você tem de cabeça agora ou não? É, porque o RV é uma fração, uma porcentagem adicionada do servidor. Ou seja, vai depender do salário de cada um. E tem, infelizmente, servidor que já nem mais está com a gente, né? É, porque por ser um processo grande, é demorado, a tendência é muito recurso. Tanto da nossa parte, que a gente jamais vai desistir, e do Estado, que também tem interesse. Porque são muitos servidores. Pô, nem pensar. Difícil. 21 é outra situação, 0,7%. Como está essa situação? Essa já tinha até subido, né? Subido? Para o STF. Subiu para o STF em 2018. Saiu de lá em 2018 também. E nada. Trânsito em julgado em 2018. Nas eleições, próximo à reeleição do ex-governador Flávio Dino, houve uma ação recisória do governo do Estado, sobre a nossa ação coletiva, e até hoje... Lá, esse também vocês venceram, né? Ou vocês conseguiram vencer, que era para determinar o pagamento dessa quantia, né? Olha, o processo principal do trânsito em julgado. Finalizou. Perfeito. Só que existe uma... Eu chamo de recurso, mas juristicamente falando não é exatamente recurso, que é uma ação recisória, que é uma ação feita para derrubar uma ação que já transitou em julgado. Caraca. O Estado do Maranhão, ele ingressou com essa ação em 2018. Em fevereiro de 2019, todos os nossos processos foram estagnados. Entendeu? De lá para cá, essa ação ainda não foi finalizada. E nem andou? Não, porque para as criações individuais, os cumprimentos de sentença individuais dos servidores, para que eles possam andar, precisa que seja finalizada a ação recisória. Foi determinado, em fevereiro de 2019, a paralisação de todos os processos, a suspensão, que eles ficam aguardando a resolução da ação recisória. E esses 5,14, que eu confesso que eu não sei nem de que se trata, explica para a gente. Na verdade, é bem fácil de compreender, é uma espécie de irmão gêmeo dos 21, porque, não sei se o senhor se recorda, qual foi a origem dos 21? Foi na época do governo José Reinaldo, que houve duas leis de reajuste geral anual. Uma aqui de 30% e outra de 8,3%. Essa situação ocorreu na época do governador José Reinaldo. Só que, lá em 2010, o nosso sindicato identificou, por meio do advogado Edson Dominici, que isso aconteceu também em 1998, no governo Rosiana. Óbvio, Rosiana, não é, 98? Foi. E a gente ingressou uma ação exatamente igual ao 21, só que com a mesma lógica, só que com base no que aconteceu no governo da Rosiana. E aí o percentual era diferente. É, exatamente. E também está no mesmo sentido? Hoje está na mesma situação que o 21. Uma ação recisória, a gente ganhou, houve ação recisória, e essa reação recisória não foi finalizada. Só que a ação recisória do 21, a de 2018, e a ação recisória do 5,14, a de 2016. Acordo também? Nem pensado. Muito difícil. Agora, outro hospital que tem sido também muito reclamado é o Hospital Latimor, Derico Pacheco, né? Como é que está essa situação lá? Paulo. Paulo. Olha, a realidade do hospital do interior não é diferente da realidade do hospital daqui da capital. A dificuldade são as mesmas, os entraves são os mesmos. O que a gente espera é que o governo se sensibilize e estale o conselho. Porque, olha, para a gente ter a receita, para a gente ter a prestação de conta de todo o recurso que é do servidor, que é descontado do servidor para o FUNBEM, nós tivemos que entrar na justiça. Se tivesse o conselho instalado com a participação dos trabalhadores, com a participação do governo, com a participação da PGE, do Ministério Público, nada disso teria acontecido, porque o próprio conselho fiscalizava esses recursos. Hoje a gente não tem acesso. E quem, olha só, quem gerencia o recurso do servidor público para o FUNBEM? É o Estado. É a SEAD. Então, a gente está, na nossa pauta, a gente pede que o governo instale o conselho para que os trabalhadores possam participar e saber o que está acontecendo, como é que está sendo direcionado os recursos do servidor para o fundo. Então, essas reclamações, elas vêm muito em forma da demanda que aumentou, mas as metas de consultas, de cirurgia, continuaram as mesmas. O Hospital São Luís, que era lá da cidade operária, ele foi encerrado o contrato. Quer dizer, quando encerra o contrato de um hospital que atendia uma demanda, ele sobrecarrega esse outro hospital aqui, esse novo aqui. E essas reclamações, elas vêm em cima disso. O outro dia. Existe alguma perspectiva de rodada de negociação, reunião, marcado para essa semana, até mesmo para o futuro, ou até o momento, nenhuma resposta da do Cienticep? Através do Fórum da Carreira, nós já encaminhamos a nossa pauta de reivindicação três vezes. O secretário não recebe, o governo não recebe, e a gente encaminha para a Casa Civil, para o secretário, para todo mundo, a gente encaminha a pauta, o Fórum encaminha a pauta. O secretário não nos recebe, não dialoga com a gente, o próprio governador não recebe através da Casa Civil, não dialoga com a gente, então fica difícil. O sindicato está à disposição de dialogar com o governo, mas ele não quer dialogar com a gente. Olha, esse reajuste de 11%, que ele diz que houve participação, não houve participação de sindicato. O Cienticep não sentou nessa mesa? Nenhum, saiu lá de dentro do gabinete do governo, com a equipe técnica dele. A gente não concordou com o aumento, com o reajuste de 11%, e ainda mais de forma escalonada. Ele vai dizer, ah, nós demos um aumento bom para o servidor, 11%. Mas 11%, se você ver na escalonada que vai se encerrar em 2025, a defasagem salarial é muito grande. O poder de compra do trabalhador, do servidor público, cai muito. Não existe poder de compra com reajuste desse, tendo em vista que você tem uma perda salarial acumulada de mais de 60%, isso já descontando os 11%. Então, a gente espera que o governo se sensibilize, sente com a gente para discutir a nossa pauta. A gente tem uma pauta que é importante para os trabalhadores, para os servidores públicos, que é a reposição salarial, a lei da data base, a mesa permanente de negociação. Se tivesse tudo isso, que bom. A mesa permanente, porque a gente dialogava com o governo. Mas não tem, ele não tem interesse em fazer isso. Hoje, a demanda principal é a salarial? É a salarial. A insatisfação do servidor hoje é a questão salarial. São 9 anos, é isso? Praticamente 10 anos, 8, 9 anos, por aí. Olha, eu vou repetir aqui. A receita corrente líquida, de janeiro a agosto, mais de 28 milhões. Qual é a despesa com o pessoal? De 32,61. O limite máximo, sem comprometer a lei de responsabilidade fiscal, é de 49%. Quer dizer, tem caixa suficiente, mas ele não dá outra. E tem até dentro da lei de responsabilidade fiscal, tem margem, né? Tem margem. A diferença é muito grande. Então, a gente espera que o governo se sensibilize, o sindicato, o fórum das carreiras está com disposição, de sentar com o governo, para a gente discutir a nossa pauta. Paulo, queria te agradecer por você ter vindo, vice-presidente Paulo Lima, vice-presidente Sintsep. Obrigado por ter vindo aqui conversar com a gente. A gente agradece o espaço e a gente está se programando aí, através do nosso secretário de comunicação, para que a gente possa, mais vezes, esclarecer a base. Já que a gente vai ter uma certa dificuldade, porque a base é espalhada, a gente vai ter que estar aqui esclarecendo a base e, ao mesmo tempo, cobrando do governo que sente com o governo sindical para discutir essas questões salarial, que é sumamente importante. João Batista, obrigado. Parabéns também para todos vocês, seus servidores públicos do Estado, por esse dia, na próxima segunda-feira. E obrigado por ter vindo aqui conversar com a gente. Certo. A gente, Jorge, a gente só queria, como o dia 28 é o dia do servidor público, infelizmente o servidor público não tem muito o que comemorar, não tem nada a comemorar, certo? Diante dessas dificuldades que a gente relatou aqui. Mas a gente queria desejar a todos os servidores públicos, parabenizar, desejar a eles que a gente tenha sucesso, que tenha esperança, que sente com a gente para a gente conversar, dialogar, ficar mais próximo, para que a gente possa ter como cobrar do governo parabenizar todos os servidores públicos pelo seu esforço, pela sua dedicação ao serviço público, com muita dificuldade, porque hoje não é só a questão salarial que está defasada. Se você entrar nas secretarias, você não tem condição de trabalho. Não tem condição de trabalho. O servidor hoje está lá fazendo, se esforçando ao máximo para atender bem o usuário do serviço público, porque as condições de trabalho são tão ruim quanto a questão da reposição salarial. Então, Fábio, doutor João. Nós agradecemos a oportunidade de ter dado esse espaço para o SintiCEP, esclarecer alguns pontos aqui que estavam ainda obscuros com relação ao servidor público e em conhecer um pouco mais a dificuldade que o sindicato tem em lutar contra o governo, no sentido de melhorar as condições de trabalho, melhorar as condições de vida e dar qualidade de vida ao trabalhador. E nós queremos agradecer a todos os trabalhadores, os servidores públicos, por essa data maravilhosa e que continue na esperança de dias melhores virão para que nós possamos ter uma qualidade de vida melhor para todos. Obrigado, João. Doutor Fabrício, obrigado pela gentileza de ter vindo aqui conversar com a gente. Obrigado. Obrigado pela participação. Obrigado por ter nos convidado. É muito importante o sindicato manter esse diálogo com a categoria e é muito importante essa participação aqui no programa de rádio. Obrigado. Valeu, agradeço. Então, conversamos com representantes do SintiCEP, aqui do estado do Maranhão, nesse dia que praticamente antecede ao dia do servidor público, no próximo 28 de outubro, segunda-feira. São 10 horas e 31 minutos. Cumpro o intervalo e a gente vem para o último bloco do Ponto Final de hoje. É notícia.